Se você já não aguenta mais comer batata doce, já comeu ela cozida, frita, assada, grelhada, maturada, flambada, descascada, amassada, zoada, gratinada, refogada, afrescalhada, turbinada, reciclada, regurgitada, empanada, roubada. Você veio ao lugar certo, porque hoje vamos falar sobre alguns bons substitutos da batata doce. Vamos lá, a batata doce é um alimento essencial em qualquer dieta, porque é um alimento de alto valor nutritivo, é rica em fibras, rica em nutrientes, carboidratos complexos e tem um baixo índice glicêmico. Porém, comer a mesma coisa todos os dias é um caminho certeiro para o fracasso na sua dieta. Então vamos aumentar aí essa sua lista de acompanhamento de carboidratos, porque afinal de contas, nós moramos no Brasil, um país com vasta produção agrícola. Apesar que a maioria das coisas que a gente planta é soja e pasto para vaca mesmo. Então vamos falar sobre alimentos que compartilham dessas mesmas características que a batata doce tem. Mandioca, aipim ou macaxeira, dependendo de onde você mora desse Brasilzão, você vai ter o seu próprio nome para chamar esse tubérculo, que além de super popular, é delicioso também e se encaixa com uma luva perfeitamente, como um substituto à altura da batata doce. Arroz integral é aquele grão nutritivo que vai ser digerido vagarosamente pelo seu organismo, proporcionando uma fonte constante de carboidratos para energizar o seu corpo durante o seu dia. Inhame, um ótimo substituto para batata doce, se não fosse o seu gosto extremamente sem graça. Sinceramente, não me peçam para comer o inhame, eu acho que é uma das comidas mais sem graças que existe. E eu fujo dele sempre que eu posso, que nem o diabo foge da cruz. Cará, se você não tiver cuidado, você pode confundi-lo com o inhame, porque eles são bem parecidos, são, digamos assim, aparentados. O gosto é parecido, inclusive, apesar dele ser um pouco mais marcante do que o inhame. Então, se você gosta de inhame, eu recomendo experimentar o cará. Yakon é também um outro tipo de batata doce, só que bem mais doce. Ela não é tão difícil de achar também, se você der uma procuradinha aí, é possível de você achá-lo. O gosto, sei lá, me lembra de pera. É bem mais doce do que a batata doce. Vale a pena dar uma experimentada. Cenoura, comer grandes quantidades de cenoura, talvez não seja tão legal, afinal de contas, nós não somos coelhos. Porém, você pode substituir uma parte da batata doce que você fosse comer por um pouquinho de cenoura. Acho que dá uma variadinha boa. Grão de bico. Grão de bico, eu particularmente consigo comer em grandes quantidades como um acompanhamento também. Eu acho que cai bem. E além de todas as características maravilhosas da batata doce, ele também é rico em proteína. Então, grão de bico fica aí, uma dica boa para a substituição da batata doce. Macarrão integral, uma boa fonte de carboidratos também, serve como acompanhamento para quase qualquer proteína. Uma delícia. Quem não gosta de macarrão? Vamos combinar, não é mesmo? Então, esquece a batata doce, bota o macarrãozinho ou qualquer outra dessas outras sugestões aí e seja feliz. Se você gostou desse vídeo, compartilha isso com aquele seu amigo que está fissurado na batata doce, comendo batata doce que nem um retardado. Passe esse vídeo para ele. Se você gostou, deixa aquela curtida também. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Veja os outros vídeos aqui no canal. E como sempre, valeu pelo fortalecimento.